Boa tarde gente, eu sou Gilson Pinheiro, ele aqui que está na fumaça é Cleano Alves e nós somos proprietários do Piara Belimel. Hoje, o vídeo de hoje é uma transferência de uma caixa padrão de madeira. A gente fez essa caixa de cimento ontem que tem vídeo no canal. Aí a gente vai fazer o teste dividindo, fazendo a divisão da de madeira para de cimento, para ver se dá certo, né? Porque a gente trouxe ela para cá, só dá de comer os cupins. Olha aí, os cupins, acaba a acentuação dessa tampa, né? A gente vai trocar ela para de cimento para ver se os cupins come, né? Mas antes de tudo, quero que a gente, que vocês se inscrevam no canal, vocês dêem aquele like, assine o sino das notificações, para você estar recebendo as notificações de cada vídeo que a gente postar. E é isso aí, a gente vai fazer o serviço e vai tentar ficar cravando aí, a passo a passo, para vocês verem aí. E aí, vamos ver se a rainha está nação pequena, aquela outra vez, não pode perder ela se não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está. sacudidezinha, aquela beira, aquela rainha lá, era nova, não era aquele jeito. Não pode sacudir, que é de manchar. Isso aí, isso aí primeiro. Fazendo uma fumacinha, tem um ar. Tá ficando assento, olha. Tá ficando assento, olha. Tá ficando assento aqui. Tá ficando assento. Vamos começar aqui, né, André? Vamos dar uma espada aqui. Puxando, né? Puxando, né? Agora a gente vai tirar, né? Aí se não tirar, né? Não carece, não. É florada que ele tá chamando, viu? É, né? É. Não é mesmo que vai dar. Não é mesmo. Isso. Tá encostado, né? É. O jeito tá aqui, hein? É. Xinho, né? Xinho. Tá muito, né? Vamos ver aquele quadril de cirote, né? Não tá difícil, hein? Esse quadril, deixa eu ver. Cirote. A gente vai botar uma fumaquinha que elas tão... tão querendo ficar drestido. Deixa eu ficar com ele aí, hein? E aí, pessoal, como é que tá a postura dessa rainha aqui, ó. Show de bola aí, ó. Tô fumaquinha. Deixa eu ficar aí. Tá bom mesmo, isso daí, né? Com certeza eu tô com de rainha, tá vendo? Tá desfocado. Ah, não. Mas essa aqui é a cara que... É. Aí, irmã. Foi de bola. Olha essa rainha, tá vendo? Tá vendo? Vamos ver o rio mesmo. Ele vai ficar pra lá pra lá. É. Aqui não morrião, olha aí. Deixa eu ver o que ela não tá bosta aí. E aí, nesse canto de zangão, nós vamos botar o... ser violado, né? É. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL